Música E também deixa a gente mais confortável depois da palavra, deixa a gente bem sossegada, chega em casa na paz e vem trabalhar no outro dia na paz. Todo mundo comenta que gostou, que foi bom, pra mim é bom. Abençoa, meu pai, essa Assembleia Legislativa, abençoa o presidente Cauê Matríssimo, abençoa todos os deputados, todos os funcionários, meu pai, desta casa, meu Deus, todos, do menor ao maior, meu pai, sejam eles agora alcançados pelo teu poder.